Tadi, por que nós temos que dormir no chão? Porque nós estamos de luto. E durante os 11 dias em que o luto dura, nós não devemos ter luxo. Temos que comer comida sem tempero, não sair de casa, não encostar em ninguém. Mas por que 11 dias, Tadi? Porque são 11 dias que o morto leva para chegar à morada dos deuses. E a lamparina tem que estar sempre acesa para que ele enxergue o caminho. Tadi, 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 tadi. Tadi, 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 tadi. Donnie! Maia. 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 Maia? Quem é Maia? Maia. Donnie é quieta demais. Eu sou humilde. Não reclama de nada. Trata bem todo mundo. Trabalha. Não gosta de se meter com ninguém, sabe? Gosta de fugir, ficar sempre na dela. É do trabalho pra bíblia, da bíblia pro trabalho. E ela se dá bem com as outras detentas aqui? Se dá. Ajuda todo mundo. Não, a gente pode dizer que ela é uma presa modelo. Olha, vou dizer uma coisa, se fossem todas iguais a ela, eu não precisava de barra na cadeia. Bonnie. Tô perguntando de você aqui, ó. Me diz uma coisa, você... Você acredita nela? Não tem essa culpa toda, não. Eu tô acostumado a conviver com presa sempre. Quando a pessoa é mal. Essa aí foi enrolada, com certeza. Agradecido, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho pra vocês, vamos. Obrigado. E o Ivone? Eu falo mesmo. A verdade é pra ser dita. Bota de sorte da minha vida. Eu não tenho encontrado logo um homem com você. Amei demais. Mas amei a pessoa errada. Você é nova. Muita água vai rolar na sua vida. Será? Será?